Olá, aqui é o Alexandre Machão, do canal Esmaga Botão, bora para o 19º vídeo do Guia Detonado de Zelda Breath of the Wild. No último vídeo eu fiz então mais uma besta divina, aqui da cidade dos Gorons, e o jogo me mandou para cá. Offlines, quer dizer, offline não, sem gravar, eu fiz algumas coisas, só mostrar aqui, que eu craftei algumas coisas aqui. Pratos de comida, principalmente com rabanete, eu dupliquei alguns rabanetes que eu ensinei nos vídeos anteriores, como duplicar. Fiz pratos de velocidade, prato de estamina, de ataque e prato de stealth, para você ficar em stealth. Então sempre para fazer esses pratos, esses gogumelos que eu peguei durante o jogo, esses gogumelos branquinhos, Essa plantinha aqui também, da stealth, não, eu nem sei qual que é aqui, mas tá bom, tudo que eu estou fazendo eu ensinei, tá? Inclusive eu ensinei no último vídeo também como cozinhar lagarto, que lagarto você tem que colocar uns 3 lagartinhos, E partes de monstro, tá? Pode ser qualquer parte, né? Eu mostrei lá. E eu coloquei a porção de extrato de monstro para ficar com 30 minutos, né? Até que eu fiz a de fogo. Então terminei, vou conversar com o nosso querido NPC, para mim é um dos mais legais do jogo, ou o mais legal, né? E o campeão daqui é 10 de mais, né? Também foi muito bacana passar essa besta, eu acho essa parte aqui muito legal, muito legal mesmo, tá? Tá aí o descendente de Daruk, né? E a gente aprendeu também um poder aí do Daruk, muito bom por sinal, né? E outra coisa também que eu vou alertar, que eu também fiz isso também offline, né? Peço que você faça também. Flechas, tá? Agora pode fazer flechas sem medo de ser feliz, não precisa fazer trocentas mil, mas eu fiz 65, tá? Faça essas flechas, comprei mais um arquinho aqui, ó, mais um arco. Se estiver acabando seus diante, duplica eles, que eu ensinei como é que duplica, né? Tá aqui, ó. Então faça mais flechas aí, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, no líder, né, da vila aqui, pra gente finalizar, né, a quest que foi feita aqui, pra gente partir de uma vez por todas pra última parte do jogo. Eu não sei se eu vou conseguir zerar nesse vídeo, mas talvez esse possa ser o último vídeo, tá? Porque eu já dei uma adiantada boa, né, lá no deserto, lá em Geruda, ou, né, já peguei a roupa, já fiz aquela quest. Então aí ele tá falando que agora a besta divina tá lá no alto da montanha, ela pode agora nos ajudar, né, vai tomar conta deles. E tem um tesouro aqui pra gente pegar, tá? Ele dá uma recompensa aqui pra gente. Tá? Como todos deram, né, ele também dá uma recompensa. Agradece ao campeão de Hyrule aí, né? A estatuazinha dos Goron é aqui, ó, se você fizer a Strine, né, tiver os negocinhos aí pra trocar, ó, ali que tá. E aqui ele fala, né, desse baúzinho aqui que é um presente pra gente, tá bom? É, ó, só que é uma espada, né, velho, que bate 60, mas ela é de duas mãos, né, então eu não vou nem perder meu tempo. Beleza, então vambora. Então agora, faça tudo que você já te fazer no jogo, tá? Arrebenta aí, que agora nós viremos, vamos vir aqui, ó. Agora eu vou dar início, eu não vou perder tempo, eu já vou dar início à última questzinha do jogo pra enfrentar a última besta, tá? A do deserto. Então faça o que tiver que fazer, faça bastante pratos de comida, porções lá de velocidade, se você for usar, é, de ataque, faça o que você achar melhor. As que eu fiz pra mim, eu acho que já são suficientes. Se suas armas estiverem quebrando, lembre das armas que você guardou e faça armas novas, né, joga as que você tiver aí que tiver ruim, joga fora e pega armas melhores, entendeu? E é isso aí. Então aqui nós estamos no deserto, eu já fiz essa parte do jogo, adiantei essa parte. Vamos colocar a roupa, traje feminino aqui no link, ó. Que é a única forma pra gente entrar, tá? Dentro da cidade de Gerudo. Então tem que fazer essa parte do jogo. Olha lá, ó, elas nem implicam com a gente. Se você tentar entrar sem a roupa, elas vão implicar. Então, estamos na cidade de Gerudo, eu não vou explorar nada aqui, tá? Eu vou no objetivo principal do jogo, tá? Porque a ideia aqui é mostrar, né, ó, esse jogo eu zero assim, dá pra zerar assim. Então é esse que é o objetivo. E se você estiver curtindo, dá um joinha, deixa o like, tá? Nos ajuda a divulgar o canal, para mais vídeos nesse estilo aí. Vídeo de Dica, de Detonado, tá? E aqui está, né, a princesa aqui da região de Gerudo, né? Eu acho essas personagens de Gerudo muito legal, muito legal mesmo. Tipo assim, né, a gente já acompanha desde outros Zeldas. Inclusive no Ocarina of Time, eu acho muito legal a parte de Gerudo Violet. Aquela música, eu nunca mais vou esquecer, né, a música de Gerudo do Ocarina of Time. Que é uma das músicas mais bonitas que eu já vi em jogo de videogame. E as mulheres, né, as personagens aqui são as mulheres... Eu acho elas bonitonas, velho. Elas têm esses narigão delas aí, mas eu acho elas tão bonitas. Corpulenta, né? Tipo assim, muito chique. Parruda, na verdade, são fortes, né? E é isso aí, eu gosto pra caramba dessa parte do jogo. Então ela vai falar da besta daqui, né? Na verdade eu não falei o nome de nenhuma besta, né? Eu não fiquei lendo o nome das bestas, não. Mas eu prefiro falar da seguinte forma. A dos pássaros, né? Aqui é a do vento lá. A da água, que é o elefante. A do fogo, no lugar quente. Que é aquele camaleão, sei lá, um bicho lá. Um lagarto. E aqui é o camelo, né? Que é a do deserto. Então, só dando um resumo. Ela fala da campeanda aqui, né? A Lady Urbosa, se eu não me engano. Acho que é o nome dela. E antes da gente conseguir fazer qualquer coisa aqui, nós temos que fazer uma quest, tá? Ó, nós temos que fazer uma quest aqui, que é o seguinte. Deixa eu só dar uma conversada com ela. Que é a quest do... De um capacete. Nós vamos ter que pegar um elmo. E ela manda a gente vir aqui, ó. Conversar com uma NPC que tá aqui. À esquerda. Aquela NPC ali, ó. Vou conversar com ela. Então, nós precisamos de um elmo, tá? Um elmo que tem uma habilidade de nos proteger de raio, relâmpago, tá? Essa parte é a parte stealth do jogo, tá? Pode complicar um pouco. E pode ser fácil. Igual foi aquela parte ali da última... Última missão que nós fizemos pra enfrentar a última besta que nós enfrentamos lá de... Dos Goron, né? Se você fizer direitinho, você tira de letra. Com calma, paciência, você tira de letra. Se desesperar, dá ruim. Dá errado. Então, nós vamos vir aqui, tá bom? Ó, tem já a Tower de Gerudo. Vamos vir pra ela. Então, é isso. Essa parte que nós vamos fazer agora é muito stealth. Eu não sou muito fã nesse jogo de ficar jogando de stealth, tá? Ficar escondendo demais. Tem partes que é necessário. Aqui é um necessário saber esconder. Eu vou usar o 7, aquela armadura que eu falei pra comprar, né? E vou usar uma porção que aumenta em 3 o stealth. Que é aquela que eu fiz com aqueles Gogumelos invisíveis, né? Esses Gogumelos aqui, ó. Eles dão... Dá pra fazer uma porção mais 3 com esses... Com esses aqui, ó. Tá? O Silent, sei lá o quê. É essas aqui que eu fiz, ó. As de mais 3 de stealth, ó. 30 minutos, ó. Que bacana. Fiz uma de 10 e uma de 30. Mas eu vou usar a de 30. Vamos fazer essa parte rápido, tá? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Aí você fala assim... Por que você continua usando a roupa do Link de mulher? Simples assim. Porque aqui é deserto. Às vezes eu vou fazer uma parte que é quente. Aí vai começar a perder vida. Perder HP e tal, não sei o quê. Então, eu preciso deixar essa roupa. Se qualquer coisa, eu mudo, tá? Mas nesse lugar que nós vamos fazer agora. Essa parte que nós vamos fazer no jogo. Que tá marcando ali. Eu vou usar a roupa de stealth. Aquela roupa tipo de ninja, tá? Deixa eu ver. Acho que aqui não tá fazendo... Aqui deve tá fazendo... É frio, né? Eu vou usar essa roupa aqui, ó. Que é uma roupa bonita. Porém, eu não vejo muita utilidade nela. A não ser ficar em stealth, né? Não tem um adicional bom nela, não. É uma roupa que eu não perco tempo evoluindo ela, tá? Não perco... Ó, aqui tá frio, ó. Então, eu vou ter que colocar uma roupa de frio. Pronto. Só pra fazer essa parte aqui. Depois eu saio fora. Essa habilidade é fantástica. Agiliza um humano luz, né? As nossas explorações aí no jogo, né? Foi o que eu falei desde o início. Por isso que eu vim aqui. Eu vim fazer isso aqui rápido, né? Essa parte é rápida. Bora lá. Bora. Aqui tem uns inimigos. Ó, aqui tem um inimigo. Frost Talons. Nunca desafiei. Nunca venci. Nunca morri. E não vai ser hoje. Vamos embora. Então, estamos quase chegando no lugar marcado, né? Pra gente ir, ó. E é aqui embaixo. Aí você fala, já aconteceu isso comigo, então já vou explicar rápido pra não acontecer com vocês. Não tem nenhuma entrada nessa rocha, tá? Não entra, né? Por aqui, não. É pra esquerda aqui, ó. Tem um... Um espaço aqui, ó. Uma entrada aqui, ó. É aqui que a gente entra, tá? Vou marcar aqui pra quem for jogar não ter dificuldade de achar. Mas a entrada é aqui, ó. Vou colocar uma flechinha aqui. Pronto. Pronto. Tá? Já matamos aí qualquer perda de tempo. Beleza. Então, aqui é um lugar bem bacana. Nós vamos explorar, tá? Você tem que pegar esse arco aqui, né? É arco 2, ó. Esse aqui dá pra fazer... Dá pra duplicar, ó. Mas se você não quiser eu levar ele, não precisa não, tá? Tô zoando. Deixa ele, hein? Aqui, ó. No meio aqui, ó. A direita. Tá vendo ali, ó? Essa parede aqui, ó. Tá? Você vai queimar ela. Se não tiver flecha de fogo, vai lá e queima com a tochinha. Tem uma tocha aqui, ó. Tá? Pode usar ela pra queimar lá. Mas é essa a entrada da direita, tá bom? Então, começa o evento aí. Começa a missão. Então, aqui eu já vou fazer o seguinte. Porque eu não quero ficar perdendo muito tempo nessas partes do jogo. Já vou tomar minha poção de stealth aqui, a de 30 minutos, tá? São, velho, praticamente é o único momento no jogo que eu uso ela, né? Então... É legal que o link não dá... Os passos dele a gente não escuta, cara. Aqui é cheio de banana nessa parte do jogo. Então, vamos salvar a Barta, tá? Que ela fala sobre o Elmo, o que e tal. O Elmo Thunder, né? Aqui é cheio de banana, não sei o que, pá. E pronto. Vamos fazer essa parte. O que agora é o seguinte. Você vai vir pra esquerda, tá? Ó. Nossa flecha deixa ela com... Isso aqui, tá? Cara, eu vou usar o arco mesmo. Vou usar esse arco aqui, ó. Bom que eu não gasto o meu. Beleza. Ah lá, ó. Tá vendo aqueles guardiões? Então, esses guardiões são um grande problema dessa parte aqui do jogo. Se ele detectar a gente, se ele pegar a gente, ele fica boladaço. Ele invoca uns ninjas aí que são muito roubados, tá? Que atrapalha pra caramba. Tá? E sem falar que se ele acertar um hit na gente, em cheio, é hit kill, tá? Já eu tô avisando. Então, ele, você tem que, ó, dizimar. Não perde nem tempo, tá bom? Porque ele realmente, ele é hit kill, tá? Deixa eu dar uma salvadinha no jogo aqui. Ah, não dá pra salvar aqui dentro, não. Tem um lá embaixo que eu já vou separar ele daqui, ó. Pra mim não ser detectado, tá? Vou dar uma olhadinha aqui com calma. Tem que ter muita calma, tá? Não vai babando rápido, não. Olha com calma. Estuda a área. Pra você ver. Porque vai ter um lugar que vai ter uns quatro desse. E eu pretendo eliminar os quatro pra mim não passar a roia. Aqui é cheio de pedra preciosa também. Cheio de baú. Que eu não vou perder mais meu tempo pegando isso. Porque eu não tenho mais sentido, tá? Então aqui, ó. Tem aquela escada pra você explorar. E tem essa passagem aqui que eu já vou vir aqui, tá bom? Então eu vou tentar matar o mais rápido possível, tá? Com calma. Moscou morreu. Acho que aqui tem quatro guardiões desse. Tem um que fica só encostado ali. A gente tem que tomar muito cuidado com ele. Acho que são dois que ficam encostados. E um que fica rodando, ó. O que fica rodando já tá ali na frente, ó. Então eu vou separar ele daqui a pouco. Depois eu sepa que ele tá ali encostado. O que tá rodando eu vou matar ele agora. Perdi tempo. Ele passou. Deixa eu ver aqui devagarzinho. Essa é a parte que eu jogo mais tranquilo no jogo. Tem um ali na frente, a direita, ó. Já tô vendo ele ali. Então eu vou separar esse aqui, tá? Vou vir aqui devagar. Ele tá andando pra cá. Eu já pego ele aqui, ó. Pronto. Agora eu vou pegar esse que tá aqui no cantinho. Eu acho que são quatro. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que são quatro. Então esse aqui, ó. Eu vou pegar ele aqui agora. Cuidado com o que tá lá na porta. Tá no portão. Ele... Aí, ó. Tem mais um. Então são cinco. Deixa eu fazer isso aqui. Se ele aparecer, eu já mato ele aqui de lado, ó. Ele não apareceu. Deixa eu esconder aqui de novo, tá? Então tem mais um rodando aí. Então são mais que quatro. Muito cuidado, tá? Pra gente não ter que... Lutar. Eu não sei se eu sei acertar o braço dele aqui. Ele morre, ó. Não morre. Aquele ali me assustou. Aquele que tá rodando aqui. Vou devagar. Ah, ele tá aqui. Nossa. Ele tá ali, ó. Vamos pegar ele agora. Pronto. Integrado. Agora nós vamos tomar muito cuidado aqui pra gente pegar o que tá ali agora. Devagarzinho. Passos bem... Bem tranquilo. Cuidado com o que tá lá na porta, tá? Se ele aparecer aqui, ó. Já de ladinho. Eu já passo ele. Pronto. Agora eu acho que só falta aquele lá do cantinho lá. O que tá lá na porta. Eu acho, né? Então vamos devagar. É ele mesmo. Então eu vou matar ele daqui, ó. Eu acho que terminou. Mas eu vou dar uma olhada bem devagar. Se tiver mais algum, né? Vou pegar um pouco de cristais aqui. Embora eu nem vou vender isso aqui depois, mas... Um rubi raro, ó. Não tinha pegado esse tipo de rubi ainda. Então eu vou só dar uma cirandada aqui. Eu acho que acabou mesmo agora. Porque também é demais, né? Esse tanto de inimiga aqui. Então acabou mesmo, tá? Terminou. Você vai fazer o seguinte. Onde tava esse aqui que a gente acabou de vencer, ó? Nós vamos dar uma entrada aqui. Eu não sei se é aqui, mas vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que é aqui mesmo. Aqui tem algumas coisas, alguns itens, né? Bananas. Que zoeira. Tem outro arco ali, ó. Mais dois, tá? Deixa eu usar meu magnetismo aqui. Que aí eu sei onde que eu tenho que ir. É aqui, ó. Tá? Então eu vim no lugar certo. O outro lugar lá dá pra você explorar. Se você quiser explorar, fica à vontade, tá? Mas o certo é vir aqui aonde eu estou agora, tá bom? Mais um rubi raro, ó. Então aqui você vai usar o magnetismo. Fizemos a parte muito rápida, até por sinal. Vai girar aqui, ó. Deixa eu empurrar. Pronto. Aqui tem um chefe, tá? Um paspalhão de mão cheia, tá? Muito paspalhão, por sinal. Como que eu venço o chefe? Eu não vou abrir mão. Eu adoro jogar assim, então. Proeficiência. Agora eu vou usar um arco de homem de verdade, né? Um arco parrudo. E a flecha eu vou deixar ansiente mesmo. Então vamos lá. Eu posso até usar uma porçãozinha, né? Eu vou tentar cortar a cena. Esse é o inimigo mais paspalhão do jogo, tá? Muito paspalhão. E o grau de dificuldade nele é zero. Mas aí vem direitinho. Você pegando aí, você vai conseguir fazer tranquilo, calmo, sem nenhuma preocupação. Só não dá pra cortar essa cena dele, né? Eles estão... Estão de posse do elmo que eu vim pegar. O elmo thunder, né? Que vai me proteger na hora que eu for entrar na... Próxima missão, né? Da besta divina lá, daqui do deserto. Ele já ficou interessado no nosso tablet, né? E nós vamos separar ele aqui sem dó, né? Nossa, ele demora demais. Esse é aquele momento paspalhão que tem no Zelda, né? Que a maioria dos Zeldas tem, né? Master Korga. O bicho, eu vou tomar uma porção, porque eu acho que demora demais. Não tenho paciência com isso aqui, não. Embora vai me matar de stealth, mas é de stealth eu nem preciso, né? Pronto. Olha lá, olha esse bicho aí, ó. Diferença. Já perde, já arranca muito mais HP. E acho que agora eu não vou pro combate com ele, não. Mas a flechada vai arrancar mais. O importante é isso. Agora aqui é o seguinte. Você vai usar aqui, ó. Vai dar nele uma flechada quando... Ah, não, nele. Nele, não. É, só você dá uma flechada nele e aqui você espanca ele. Quando a bola, a pedra estiver quase passando em cima dele, você taca a flecha. Aí a pedra cai na cabeça dele e ele cai aqui. Mas é tão rápido que não deu nem tempo de mostrar. Agora essa próxima aqui vai ser o seguinte. Você vai usar o magnetismo, tá? E vai usar essa bola de ferro. Aí vai fazer a bola de ferro acertar ele. Olha lá, de novo, ó. Pronto. Já acabamos, já. Bom que essa parte deu pra fazer em menos de 20 minutos, né? Então a gente já vai correr lá pra... Pra... Pra besta, né? Aqui do lugar pra gente fazer ela, beleza? Bora lá. Filhão, só dá o capacete e sai vazado, pelo amor de Deus. É, este é o fim. É o momento paspalhão do jogo. O que é que é isso? Ah, meu filho. Eu tenho uma bola, né? Só que a bola vem pro lado dele. O cara morreu, né? Pronto A gente vai pegar o elmo, né? Pra entregar lá pra princesa, tá bom? Aí, ó Já colocar a roupa de mulher, né? Pra gente poder entrar lá de boa Aqui, ó Eu vou até colocar de uma vez Aqui, ó Pronto Peguei o thunder elmo, né? Então, bora lá rapidão Já usar um teletransporte aqui Pra nossa trine de suporte, né? Nós iremos lá E agora a princesa, né? Interessante que é ela que vai nos ajudar Desculpa Ela que vai nos ajudar a Quebrar as barreiras da Da besta, né? Pra gente conseguir adentrar a besta Pra gente fazer Nessa última que falta Beleza? Bora lá rapidão Bora Bora Tava só olhando se o elmo fica ali no nosso inventário Mas não fica não Opa Já é aqui, ué Aqui? Ah, tá A princesa tá aqui em cima Se eu não me engano Vamos lá já rapidão Ela já tá aqui em cima Agora é só começar com ela, tá? Isso Ela vai... Mesma coisa Ela vai falar da campeã daqui, né? Que é a rubosa Que eu achei ela muito bonita Por sinal Personagem muito bonita Nú Mulherão E a campeã daqui, né? De Gerudo Que faleceu Tal, não sei o que Ela vai dar o elmo Ela vai colocar o elmo Olha lá Legal que ela pergunta Se ficou grande na cabeça dela É engraçado essa parte Aí o Link vai ter mais uma vez Uma visão Que ele vai lembrar da urbosa, ó Da campeã aqui de Gerudo Muito massa, cara Bonitassa Essa campeã, viu? Deixar ela aparecer Só um minutinho Depois eu vou tirar a cena Olha lá, ó Ela é gata E aqui é uma parte bem tensa do jogo, viu? Vai demorar, velho Vai mostrar ela legal assim, ó Morena linda Vou tirar Porque vai demorar E vai... Não é um acontecido com a Zelda aí E tal, não sei o que Vai ter aquela diáloga Então vou tirar Você assiste aí Que bacana que é Ah lá, ficou grande? Ficou bom Deficiente Mas não ficou não Ficou bem grande O capacete na cabeça dela Beleza Bora então Então agora nós vamos na... Na Boris, né? Que acho que é o nome dessa Que eu não falei o nome de nenhuma Mas eu prefiro falar o nome Ele pergunta, ó Ela pergunta se você já tá pronto Se você quer se preparar Tá vendo, ó Tem essas perguntas aqui Tá? Então aqui nessa... 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 Besta que nós vamos enfrentar agora É o seguinte Nós vamos usar aqueles bichos Sabe? Os leão marinhos lá Que a gente usa No deserto, né? Nós vamos usar eles Deixa eu ir rápido Pra essa parte aqui do jogo Nossa, olha que demora Meu Deus Deixa eu pegar aqui, ó Pronto Que aí eu vou mais rápido Aí nessa parte aqui do jogo Nós vamos usar aqueles leões marinhos lá Que fica na areia mergulhando aí E eles vão ser o nosso... Nosso meio de transporte Enquanto a gente vai destruindo as defesas do... Do camelo Sinceramente é muito tranquilo Não é difícil, tá? Já tô adiantando Mas eu vou pegar um bicho desse aqui, velho Porque até eu ir lá, tal, não sei o que Eu vou pegar um bicho desse aqui Que é mais rápido eu chegar lá Deixa eu colocar minha roupinha de stealth Passar aqui na caladinha, ó Abaixadinha Ele não me vê e eu consigo pegar ele Bora Então vamos lá no lugar marcado, né? Tá frio aqui Tem esse lance, né? No deserto de noite faz um frio absurdo Durante o dia É um calor escaldante, né? Eles meio que copiaram isso no jogo Pronto, achei mais uma base aqui E agora sim É a última parte pra gente Dar início aí a... A besta, né? Nós vamos primeiro quebrar a defesa dela E depois a gente Começa aí a missão A menininha tá lá em cima Então eu vou dar esse voo É bom que eu vou... Vai renovando durante a... A missão, né? Vai renovando lá Os meus... A minha habilidade E boa Então aqui tá ela, tá? Bora Esse negócio demora demais, velho Pra, tipo, começar Tal, não sei o que Aqui nós vamos usar flechas explosivas, tá? E ela vai usar o elmo pra defender Porque fica caindo choque na gente A defesa do... Desse boss aqui Dessa negócio é bem legal Ela dá 20 bombas Eu já tenho algumas, né? Então, off course Bora Podia ter como cortar isso aqui, bicho Demora demais Você vê nessa brincadeira Ele já tá caminhando pra 30 minutos, poxa Ela vai invocar, né? O poder do elmo lá Que vai dar uma defesa Pra gente conseguir Chegar mais perto possível Desse camelo Sem ser atingido por raios, né? Pra gente conseguir quebrar a defesa dele A defesa dele está nas patas Então é chegar perto Mais ou menos perto E meter flecha de bomba Pra quebrar Destruir a defesa que tá nas patas, tá? Nas quatro patas Então, let's go Bora Lady Urbosa Vamos proteger, né? Ela e o Link, né? Então, bora lá Ela vai te proteger Bora Demora demais Na conta Partiu, Mr. Link Pronto Deixa eu trocar já de roupa Porque eu não sei Como é que tá o clima aqui Não, que tá frio Com essa roupa do mesmo Ah, tá Deixa eu já fazer isso aqui também De uma vez, né? A musiquinha aqui é bacana, cara A musiquinha é tipo Música árabe Não é legal Muito legal mesmo Tenta manter se tá dentro dessa proteção Se não o nosso bicho te arrebenta com raio Aí eu tenho uma China Que eu não fiz Tô nem aí Bora Cadê você, meu filho? Nossa, demora Pronto Pronto Encontramos ele Agora ele vai começar A meter raio na gente E a gente tem que quebrar Aí, ó Se ficar fora Que ela começa a avisar Que você vai tomar um Aí Pronto Fica aí dentro Essa aí é uma demonstração, né? Como eu tava dentro Agora é as pernas É nossa chance Vamos dar uma saída Agora aqui Olha, ele saiu Oh, meu Deus Vai lindinho Entre ele dentro E nós vamos tomar, meu filho Aquela lá eu não acertei, não? Acho que é porque ele tem Ah, velho Eu não tomei esse hit aqui, não Cara, fanice Deixa eu até Tomar um 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 Danone aqui Tomar até aqui Deixa tudo cheio Porque senão Acabo Dando mole aqui Morrendo Você fez Olha, uma já foi opção Volta ali Fica aí dentro Poxa vida, velho Isso é Preguiça Vamos Aqui Agora Quer ver? Ela dá uma acelerada E eu ficar fora do trem Tomar um hype Ai, você viu Pelo menos agora Defendeu Agora eu vou dar uma acelerada Pra mim conseguir pegar Acho que acabou Quebramos a defesa Bem tranquilo, agora vou dar aquela agilizada de sempre Pra gente tentar fazer Essa besta o mais rápido possível Essa besta é a mais complexa de todas, viu? Mas Nós vamos fazer ela também O mais rápido possível, tá bom? Vamos cortar a cena aqui E vamos lá Quem vai dar as dicas, a voz que nós vamos escutar É a A campeã, né? A Lady Urbosa Ela que vai falar aí Urbosa, sei lá, não sei como é que fala Ela que vai dar as dicas aí Quantas que faltam, etc e tal Aparentemente essa é um pouco mais difícil Mas nada que a gente fale assim Nossa, não, vai dar pra fazer de boa Lembrando que eu vou explorar, lógico Do meu pulo ali, aquela habilidade que é maravilhosa Pra mim chegar em locais que não daria pra chegar Se eu não tivesse essa habilidade E isso vai facilitar bastante a gameplay Beleza? Então vambora Então ele tá aí É uma estrutura grande Mas nada que fala assim Nossa, impossível Não, não é E o boss aqui também Ele é um pouquinho mais difícil Tava me esquecendo Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças Dá pra gente fazer de boa Então vamos lá Então aqui, né Não sei se tá fazendo frio Mas eu já vou colocar O meu set oficial Agora acho que deu vontade de jogar com esse aqui Deixa eu brincar um pouquinho com ele Mas vamos ser profissional Pronto e deixei esse shield aqui Que eu gosto dele também Ah, agora só lembrando aqui Quando eu defendo Ela já é tipo arma Pra usar o A habilidade, né Do Goron lá Sabe? Do Goron Como é que nós vamos Virar aqui e subir aqui em cima Que a parada começa É aqui Opa Deixa eu deixar a flecha normal Bora Então aqui tem toda uma jogada Que toda vez quando eu começo Uma Uma dungeon Alguma coisa assim Eu gosto de analisar bastante O quebra-cabeça que ela tem Entendeu? Que toda dungeon tem uma espécie De um quebra-cabeça, tá? Então eu gosto de analisar isso Dungeon não, né Toda besta Então primeiro aqui A gente já chega aqui É onde que a gente vai fazer o esquema De ver como que funciona Esse aqui Só aparenta ser confuso Mas não é Tá? Bora lá Tem a movimentação É no abdômen, tá? Desse Dessa 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 missão Que é no abdômen Que é a movimentação Então aqui Eu já vou mostrar uma coisa Que a gente já observa de cara Que essa parte aqui Ela está Desconexa A gente pode fazer isso aqui Você faz dois movimentos É a parte do abdômen dele Que vai mexer Olha lá São três partes Então beleza Vamos fazer uma coisa Que eu gosto sempre de fazer Que é identificar Onde que estão os pontinhos Já tem um aqui Da nossa Esquerda Tem um aqui Tá? Deixa eu ver o outro Lá em cima E tem um aqui na frente E um lá na cabeça do bicho Beleza Então vamos começar Vamos já tentar Deixa eu ver se eu já consigo pegar o da esquerda Tá bom? Bora lá Como é que está esse aqui Mostrando aqui Deixa eu movimentar isso aqui Só para mim ver Onde que eu estou Estou no terceiro Deixa eu dar uma movimentada É Movimenta Que movimenta aqui É Não é por aqui que pega não Já tenho certeza Porque Não é Não é aqui não Sai daqui de dentro Então vamos olhar aqui Por fora de novo Deixa eu dar uma olhada aqui Ela parou lá Ah então já entendi A forma para a gente pegar Essa primeira É desse lado aqui Lado oposto Tá? Pronto Já fizemos a primeira Tá vendo? Agora a gente vai girar de novo Tá vendo? Onde que eu estou Certinho Vou girar uma vez Para ver se já fica certo Pegamos a primeira Faltam quatro Então deixa eu voltar Então deixa eu voltar o negócio Para a posição que ele estava Deixa eu ver aqui Isso Deixa eu ver se está Para sair daqui de dentro Se não der Aí a gente gira de novo Não deu Não dá A gente vai girar então Opa É esse aqui Deixa eu girar mais uma vez Acho que agora também não vai dar Acho que tem que girar duas Agora eu vou ficar aqui no chão Agora sai Então beleza Nós fizemos Essa parte Vamos ver o que está mais tranquilo De fazer aqui Enquanto isso eu vou deixar Isso aqui na posição certa Virada para baixo Agora é o seguinte Tem um aqui embaixo Tem um ali embaixo Aqui ó Na primeira roda Roda dele aqui Vou tentar pegar esse Deixa eu deixar isso aqui Bem certinho Tá tudo ok Então esse aqui de baixo Deixa eu entender ele Então carregou Nossa Nossa habilidade Ai tá aqui cara Não tem nem segredo É só você girar o negócio É só girar o negócio aqui Deixa eu girar Às vezes pode parecer Que é simples Mas às vezes não é Deixa eu ficar encostado Nessa parede aqui Que eu já entendi Já a mecânica Não é tão simples assim não Pode confundir Pronto Beleza Deixa eu matar esse cara Se não vai ficar mandando Esses bichos aí Pronto Como sempre Não vou perder tempo Pegando caixote Baús Não vou perder o tempo com isso Pronto Então já foram Duas Então três Então beleza Tem duas lá em cima Que nós vamos pegar elas agora Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que fica Para a gente pegar Então agora é o seguinte Antes de pegar aquelas Nós vamos ativar Aqueles dispositivos ali Tá bom Para ativar aqueles dispositivos Você tem que girar Todas as partes do corpo Do camelo E colocar para cima Aqui eu vacilei Pera Deixa eu só descer aqui Tá vendo Vamos fazer Para energizar a parte de cima Então Tá todas Na verdade estão Ó Pronto Só fazer assim Beleza Vai girar tudo para cima Para que essa parte aqui Que tenha energia Energize aquela parte do teto Olha lá O teto vai ser energizado Vamos fazer esse primeiro Tá pegando energia lá no teto agora Beleza Ah Faltou um Esse aqui não tá não Pronto É lá da frente né Ah E agora tá Agora o teto tá com energia Tá Beleza Vamos subir então Deixa eu dar uma olhada aqui Ah tá Pode voltar aqui Já entendi Tá vendo essa parte Que tá em movimento aqui Ó Vamos ficar nessa parte aqui Pronto Ok Como pegou energia Isso aí Deixa eu ver se aqui tem uma Não Não é agora Não é hora de vir aqui Vamos lá em cima Mas eu vou quebrar aquelas Paredes Aquelas paredes lá tá Aquelas Só que Elas dá para quebrar Então depois eu vou dar uma estudada Ali Agora que vamos fazer o seguinte Tem uma entrada aqui Pode entrar sem medo De ser feliz Beleza Chegou nessa parte aqui Olha bem Tá Vem isso aqui É energizado Você vai girar Essa daqui Se eu girar nesse sentido aqui É o outro lado ali Esse lado aqui Que tá movimentando Tá vendo Então você gira Até aparecer um dispositivozinho Tipo uma lâmpada Isso Parou Isso Se eu girar para o lado oposto Vai ser o outro lado Vai Movimentar até aparecer Um outro dispositivo Essa parte aqui De uma vez Para a gente ver Esse dispositivo aí Pronto Parou Então agora a gente energizou Aquela parte ali Da cabeça do Camelo Tem uma plataforma Nós vamos pegar aquela plataforma Para a gente ir lá em cima Então vamos lá Rapidão Pronto Agora nós vamos pegar o dispositivo Que tá aqui em cima Na parte superior Pronto Ele já tá aqui Beleza Agora faltam só Mais dois dispositivos Pronto Agora aqui é o seguinte Vamos Deixa eu ver se tem um inimigo aqui Se tiver ele aqui Não tá aqui Então beleza Vou fazer o seguinte aqui Vou dar a volta Pode fazer a mesma coisa Dar um voo aqui Tá E aqui nessa parte Teria que ativar Um dispositivo Mas eu vou fazer Pulando Para que a gente tenha essa habilidade Vamos fazer desse jeito Subir aqui em cima Só ver onde que tá o próximo Nós acho que nós estamos Bem pertinho dos próximos Deixa eu ver onde que ele tá Tá lá frente Não tem nem entrar aqui dentro Ou não Não quero pegar essa corrente de ar agora Aqui é o seguinte A gente usa O jeito certo Tá usando essas bolas aqui Esse é o jeito certo De fazer essa parte Tá A gente vai energizando Os negócio tem pra energizar aqui Deixa eu matar a escada Aqui na fechada Ele nem vai ver A luz do sol Aqui pra gente Destruir aquilo ali Deixa eu dar uma verificada aqui Vamos atravessar pra lá Deixa eu só ver Se daqui já não dá pra Fazer uma bagunça Ali ó Tá ali o olho Acho que agora a gente já consegue Ativar esse aqui Beleza Agora só falta mais um Aqui também é super tranquilo É super fácil de fazer Dá pra fazer usando aquelas Dá pra fazer usando Essa bola de energia aqui Que é uma das formas Tá Se fazer Oita Eu nem sei onde que tá a outra Deixa eu destruir esse bicho aqui Ali ó Tá vendo ali ó Aquela parte ali ó Aquele dispositivo Ali em cima A gente tem que ativar ele Eu só não lembro como é que é Pera aí Tá Lembrei Aqui ó Magnetismo Só subir Pronto Aqui tem um desafio né Meia boca Pronto Acabou Aqui essa parte do jogo Tem outra bola dessa ali em cima Lá em cima tem outra bola dessa Se procurar lá Você acha Tá em cima aí Eu não vou fazer isso né Não tem sentido eu fazer isso Eu vou só Voar aqui ó Pronto Já fiz essa parte Até destrava o negócio né Porque viu que Tem que comparar o cara Então terminamos então Todos os dispositivos Agora é só a gente ir lá no meio Da sala E vencer o chefe Beleza Então muito rápido né Tranquilão pra fazer Só montar isso aqui Eu acho que por trás é mais rápido pra chegar lá Exatamente Aqui tem uma combinação que a gente faz também ó Pra liberar alguma coisa ali Eu nem lembro o que que é Mas não faz sentido né Vim aqui mais Então a gente vai virar aquilo ali Ponta cabeça Pra gente enfrentar o chefe dessa Parte aqui do jogo Então ó Pronto Pronto E pronto Então agora é só Apertar o dispositivo E o pau vai comer Porrada pra todo lado Esse boss eu acho ele o mais dificinho de todos Assim desses Esses bossinhos aqui desse jogo Vamos colocar a força né Pra gente rebentar ele Tá ok Tô com o set tudo certinho O arco certinho Ah tá A flecha Deixa essa daqui Tá Bora Então agora é o chefe né Dessa parte do game Esse chefe é o seguinte O negócio dele Tô usando habilidade Quero usar essa habilidade Que agora não A habilidade do Goron Ferrou com ele né Que defendendo Você já espanca o cara Só que o certo Pra gente rebentar Ele é dar parry Cara Você já dá nele pelo Pelo Gastou todas as mesmas Meu segura Oh cadê o escudo Agora ele vinha e toma o pé Ah o escudo dele Ah o escudo dele dá pra quebrar também Se você bater Não dá perna Ele já foi pra segunda fase dele Essa segunda fase eu custei pra entender como é que passava Aqui é o seguinte Ele vai soltar umas peças de ferro Umas vigas Você tem que usar o magnetismo E jogar essa viga em cima dele Tá A viga Que ele vai dar choque Agora aqui ó Vou subir ali em cima Aí você usa As vigas Que irão aparecer Pra jogar em cima dele Tá Você vai pegar uma viga Dessa assim ó E sai de perto Viu Porque elas dão choque Na gente aí ó Se eu não tô vendo ele Eu vou ter que subir lá em cima Que lá em cima Eu consigo ver ele Aqui embaixo É difícil Lutar com ele Ficando aqui embaixo Agora vai dar certo Você pega uma viga dessa E leva até ele ó Pra você dar um choque Com a viga dele Entendeu Só que aqui eu não vou conseguir Porque ele não tá dando choque Nela mais não Eu preciso pegar uma viga dessa E acertar a viga nele A viga tá Tá ele triturada Ele vai arrebentar A viga Eu não ia saber Eu acho que ele tá Agora ele vai acertar Dá choque Dá choque nessa viga aí Não deu choque na viga Não deu choque na viga Não 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 Aí ó Essa daqui Pegou Agora ele vai cair Olha cá Olha ali em cima Olha que sacana Agora ele vai vir pro combate Tá Agora que eles Se esquentam Ele bateu E derrubou Tirou até meus equipamentos Tirou meu escudo e minha espada Tirou de novo Deixa eu só me reagrupar aqui Senão eu vou morrer Pronto Vamos usar um Danone aqui Só dá pra lutar Esperar ele vir e a gente dá um Parry nele Eu não consegui acertar um Parry nele Ih, ele tá com eletricidade Nossa, eu vou conseguir bater nele se eu ficar fazendo isso Esperar que eu dou um Parry nele é mais vantagem Agora ele tá sem eletricidade Não dá pra dar perda nele quando ele tá com eletricidade Isso que é o problema Tô apanhando Pega ele aqui Nossa, eu não acertei um Parry nele Tinha quebrar o escudo Não dá pra perder, não é o único jeito Então, até agora ele foi Já era Nossa, esse teu trabalho Mas morreu, acabou Terminamos então essa Essa besta divina aí, né Ela é a mais difícil mesmo Mas deu pra levar ela de boa Tá Então agora nós vamos Pegar uma Heart Container aqui Aí, ó Deixa eu conversar aqui Na central Opa, deixa eu ativar Agora vai aparecer a Lady Urbosa Que é sem dúvida a NPC mais bonita aí Eu até brinco Falo que ela parece minha esposa Então agora, né Ela é chique, cara Ela é muito estilosa O NPC mais bonito A voz dela é chique Vou cortar a cena, tá Pra quando você estiver jogando Você poder assistir aí E não dar spoiler Então, agora é o seguinte Falta muito pouco pra zerar Falta alguns minutos Né Vencer o chefão E correr pro abraço Se eu deixar pra fazer isso Em outro vídeo Vai ficar um vídeo curtinho, né O vídeo final Só fazendo o boss Se eu fazer isso aqui agora Aí o vídeo vai passar de uma hora Que é uma coisa que eu não quero fazer No jogo, né Ficar com o vídeo muito extenso Pensar que eu vou fazer aqui agora Tá aí Fúria de Urbosa, né Que é uma habilidade Que ela tem de defesa Que vai ser essencial Pra gente vencer o próximo chefe E a Zelda já tá chamando a gente Ela já sabe que já tá na hora De lá vencer, né O boss Que a gente fez todas As quatro bestas divinas do jogo Então agora É embora Zelda Agora tá mandando pra gente pro castelo de Hyrule, né Vamos fazer o seguinte Vamos finalizar essa quest aqui, né Colocar roupa de mulher Porque senão a gente não consegue entrar dentro da cidade, né Mesmo a gente salvando a cidade A gente não consegue entrar dentro da cidade Com roupa de homem É muito estranho isso Tá bom Vamos lá Chegamos Pronto Se não tivesse tanto diálogo Dava pra Fazer o jogo muito mais rápido Porém tem diálogo demais Tá doido Tem cenas que não dá pra cortar E demora muito Pronto Ela vai dar aqueles presentes ali Mas eu não vou pegar Porque são itens que eu não vou usar São bem mais fracos do que Bem fraco mesmo Então terminamos a missão Beleza Tchau pra vocês Agora eu sei Agora, né É vim aqui, ó Né Vou pra esse lugar aqui Eu nem vou perder tempo Fazendo porção Fazendo isso aqui O que não vai precisar, tá O que eu tenho ali já é o suficiente Com o tempo restante aqui Dá pra zerar o jogo Então, bora lá zerar Como eu falei, né Eu não fiz nem 50 try Eu achei que ia fazer pelo menos uns 50 Na verdade eu fiz só 40 Bora lá então Pra gente terminar Talvez esse vídeo fique alguns minutos Maior do que o Mais de uma hora Um pouquinho a mais Mas não tem problema não Então aqui Chegar no 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 último Boss, né O chefão do jogo É a coisa mais fácil Que tem, né Eu acho super tranquilo Vou usar aqui a roupinha de stealth Só pra mim passar isso aqui Mais rápido Beleza Embora o bom é usar a roupa de Cara, é bom que eu já dou um voo Aqui pro meu voo recarregar E chegar lá no boss rapidão Ou eu não uso Não sei Então aqui, ó Nós vamos entrar na entrada principal, tá Do castelo de Hyrule Aqui, ó Deixa eu dar um voo aqui Ah não Deixa eu dar Aqui só tem Aqueles ali sobrando E é chato isso Bora Deixar meu Minha poção de ataque ali, né Se bem que eu podia usar uma de velocidade Aí eu ia usar de ataque no final Fazer isso Tô rico Posso gastar Tá acabando mesmo Então vamos meter 30 segundos de velocidade Aqui, ó Pronto Deixa eu ver se eu tenho mais uma de ataque Aqui tem Ih, 30 minutos Fechou Bora lá, rapidão Ó, acho que eu vim pro lado errado É pra cá Deixa eu dar um voo daqui mesmo Não tem problema não Vou dar respawn lá Que eu chegar nisso aqui rápido Eu tinha que ter guardado Pra depois eu dar um voo ali dentro, né Até ele recarregar ali Vai demorar um pouco Mas tá bom Nossa, eu fui voltar Ele me acertou, velho Que filho de uma mãe, viu Nossa Então aqui agora é o seguinte Agora aqui É escalar, né Ah não Não precisa descalar aqui não Agora que eu tô lembrando Tem a roupa de peixe aqui, ó Aqui tem um... Aqui tem um... Uma nadada aqui, ó Uma nadada aqui, ó Embora aquela ave podia recarregar rápido Que eu chego bem mais rápido no chefe Quando eu tenho a habilidade de volta Mas nadando a gente chega também Mas nadando a gente chega também Pronto, bem dizer já chegamos, né Pronto Pronto Rapidinho, né É perigoso eu tomar um tiro Porque... Olha só, velho Olha, me jogou lá embaixo, cara Ah não Isso é muito sacanagem Isso é muito sacanagem Isso é muito sacanagem Desse jogo, velho Opa adequada né, espada adequada, arco adequado e shield adequado, eu vou jogar com Highland Shield, não vou deixar o Anciente, eu gosto mais dele, pronto aqui nós estamos bonito, agora vamos colocar uma força né, a gente mata ele mais rápido, beleza, então estamos chegando também no final do vídeo e também, e chegamos no último boss do jogo, o que que acontece, esse boss aqui ele vai vir com metade do HP só, porque a gente, as torres que nós liberamos, as bestas que nós liberamos, elas soltam um raio e acerta ele, deixa ele com a metade da vida, tá, eu vou cortar essa cena, mas você assiste, ou seja, dá para chegar aqui no boss rapidão, só que aí você vai enfrentar ele no veneno, entendeu, agora aqui a gente enfrenta ele com os méritos que a gente conquista no jogo, ele troca para Master Sword, de enxerido que ele é, entendeu, que eu vou jogar com essa espada aqui, tá, e eu vou a força, em vez não, entendeu, não aguenta não, agora aqui o que vai fazer toda a diferença, não sei se eu pego uma porçãozinha, só para ficar com o HP, garantir a vitória bonitinha, não, deixa assim, e olha, dá para a gente dar nele um pé, olha, já tomou, já chega, olha, ó, para a eficiência, olha, querendo dar uma de doido aqui para assim, agora que você pode fazer o seguinte, segura o Y, tá, tá, sabe quando você carrega o dano da espada, faça isso, ó, e solta, tá vendo, ó, usei a habilidade da urbosa, que é um raio, aí já era para eu, tá, a habilidade da urbosa aqui é, é o garante do vitório, ó, de novo, ó, ó, vai derrubar ele, ó, não dá nem que a vida atacar, venci com a habilidade da urbosa, força, então aqui eu venci, né, eu vou cortar, tá, para não dar spoiler de nada, para a pessoa poder assistir, então, aqui a gente vence a primeira parte dele, né, essa parte aí é de inimigo anciente, né, deixa eu cortar essa cena, e agora é a forma verdadeira, né, tipo um, 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 um pouco, né, um, eu não sei dizer o que que é isso, você caminhando aqui, você pega esse arco, tá, o Ball of Light, aí a gente troca para ele, tá bom, deixa eu fazer, deixa eu pegar agora a HP, senão eu morro aqui, ó, pronto, agora eu tô com o Ball of Light, esperar aparecer nesse, nesse, nessa besta aí, né, Dark Beast Ganon, alvos, quando aparecer o alvo eu vou lá e acerto, não tem segredo, é bem tranquilo, tá, bem tranquilo mesmo, só tem que esperar aparecer o alvo nele, a Zelda vai meio que nos ajudar, é, eu acho que o boss mais fácil, que eu já vi até hoje no jogo, só é bonito pra caramba, entendeu, só é muito chique, pô, Zelda, me ajuda aí, vou manter uma certa distância, né, para ele aparecer os alvos nele, pronto, apareceu, aí a gente mete flecha, ó, opa, a resposta dele não, olha lá, uma da perda na pata dele, agora uma aqui, a resposta dele, uma da pata eu não acerto, eu acho que é lá do outro lado, vai lá pro outro lado, agora eu não vou cair do cavalo, deixa eu ver se é desse lado mesmo, vai aparecer mais alvos nele, tá, vai aparecer agora eu acho, pronto, ó, eu vou descer o cavalo aqui, com um monte de movimento eu não consigo acertar ele, né, agora a gente tem que ir lá na cara dele, tá, se eu não me engano, acho que o próximo alvo é na cara do boizão ali, que é muito tranquilo também, pra gente fechar o jogo, né, aqui mesmo, na testa agora, vai abrir umas coisas na cabeça dele, agora que vai começar, agora, acho que é agora que abre, nossa, é lá atrás, velho, caramba, eu já achei que era aqui, perdi a capa, eu passei de, perfeito, vamos rápido, senão ele mata a gente aqui, destrói a terra aqui, um, rapidão, agora sim, é na cara dele, a gente vai pegar um ventinho aqui ó, o cavalo, olha lá, Pronto, agora é na cabeça dele, não apareceu o alvo ainda não, vou pegar a corrente de vento aqui, sai daí cavado, você vai morrer, pronto, agora deixa, eita, agora a gente sobe, agora é só acertar o olho ali, pronto, e final, terminamos o game, né, esse vídeo ficou um pouco mais, uma hora e cinco minutos, mas porque era o vídeo final, né, eu ia guardar isso aqui pra fazer um vídeo pequeno com isso aqui, tá bom, então terminamos o jogo, aí tá a princesa Zelda, eu vou cortar pra não dar spoiler, igual eu acabei de fazer, tá, Se você curtir esse conteúdo, se inscreve, dá um joinha, ajude a divulgar o canal para mais vídeos desse tipo de conteúdo aí, de dicas e detonados de game, tá bom? Foi um prazer fazer esse detonado, deu tudo certo, foi um detonado muito bacana de se fazer, de um jogo que eu gostei bastante, e é isso, se inscreve, dá um joinha, e até a próxima jornada, beleza? Eu vou cortar aqui agora, pra não dar spoiler pra quem foi jogado, então, fui. Até a próxima aí, com mais um detonado no canal Esmaga Botão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.